Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mas às vezes eu ia perguntar E dessa vez aqui, mais um vídeo de inscrição do HelloFabos, episódio número 3 Vocês estão gostando? Vocês estão esquecendo de deixar aquele like, são muito importantes, comentar o que vocês estão achando Também, claro, agradecer a eles aqui Desculpa, os membros do canal, daquele apoio enorme, prazer, muito obrigado Principalmente a Luísa e o Davi, que vocês são fera demais E cara, não vou demorar muito mais, sem muitas longas pau na máquina Eita, tá no 2x, é que isso Puta que pariu, roubaram a vaga dele na maldade Ah, seu merdinha do caralho, filha da puta Escuta aqui, sua cópia barata, rosa, te despeja de porra Você tem 3 segundos pra tirar essa merda da minha vaga de estacionamento Ai, merda Veróxica Veróxica Já devia saber que você tava aqui, sendo o cheiro de peixe a quilômetros de distância O que é estranho, porque o oceano fica Três anéis pra baixo E eu devia saber que estaria aqui, já que eu vi a sirene do hospício Ah, é? Eu tô surpreso de ver essa bunda fora da reabilitação Já que você ainda parece uma puta caixaceira Pelo jeito que segura esse corote Como se fosse a última pica do inferno Eita, o corote Caralho, isso que eu acho atrás do outro Projeto de funcionamento Eu tô fazendo um frilo importante pra uma das empresas mais famosas desse prédio, entendeu? Mas nem fudendo E quero que eu lidera a equipe por uma semana durante as férias de primavera Uma semana? Não, não, você não vai roubar minha vaga por uma semana Ah, vai fazer o que, Blitzo? Vai fugir deixando pra outra pessoa pagar pelo quarto do motel Roubar o carro dela, postar três raças e explorar o meu cartão de crédito Caralho, Blitzo deu ela Não literalmente, quer dizer, ele também é literalmente, mas tipo Ele, porra, foi relaxado, mano Ele tá muito com as palavras no desenho Ah, ele tá mais o dobro Ah, eu vou acionar os recursos humanos Enfim, esse é meu novo cão infernal, Vó Artex Diferente de você, ele sabe fazer o trabalho direito Sayonara, poça de bom Ah, e eu perdi tanto tempo com ela só porque tinha um buraquinho bonito Você conhece a Verozka Mayday? Ah, hum, é, a gente namorava Mas foi antes ou depois dela virar uma popstar? Você namorou uma popstar? Que isso, não é falado Agora é o... É a Verozka Mayday Com você? Tipo, ela é cega? Ou tá sofrendo de algum retardo mental? Ok, isso não é nada demais Vocês estão fazendo tempestade de copo d'água Eu não me intrometo nessas suas estúpidas vidas pessoais Você faz isso, mas sim, chefe Como é o tronzar com ela? Faz pra caramba Que isso, o Milly é safada demais Que isso, só o Alves Presley Você acha que eles me viram? Merda, minha maquiagem tá cagada hoje Ah, você tá perfeita, Nunezinha Como sempre Cala a boca, pa... Blitz Eita, Chif, com um clima ali Ela tá no escritório dela Não tinha espaço no andar dos poqueteiros Então mandaram a gente vir pra cá Que mais barato Ah, qual foi? Hum, sinto muito, cara Nossa, diferente da minha empresa dele, ah Ah, você não sente, seu corno? Senhor, que tal você deixar eu ir lá e resolver numa boa? Eu não escuto tal gênero conhecido como pop de adolescente barraqueiro Então, ela é nada mais que uma pessoa normal pra mim E por isso que eu não vou me sentir intimidado por ela Então... Olá, é a senhorita Verozica, né? Eu trabalho pra INPE e é de suma importância para nós manter a única vaga de estacionamento do andar em nossa posse Porque... Ah, pode baixinho Ele usa uma gravata Ah, exatamente, a coisa dele É o fim de se pegar a carinha Que isso? É uma bela oferta, mas... Eu sou casado Ei, que tal passar uma mensagem minha pra aquele seu chefe? Broxa Não, não, não... Faltinho, não deixa ela tocar no seu bunadinho Meu Deus, Banana Bane Eu preciso dar uma deitada Agora Agora Ah, isso não fica assim Se você sai... Beleza! Porra, já deu! Se você vai tratar meus funcionários como merda, eu te desafio pra porra de um... Desafio Desafio Eu sou de punk assim Esse merdinha está querendo um duelo demoníaco? Eu acho que ele está. Então como vai ser, Blitzo? Todo verão, vocês espalhadores de DST sobem para o mundo humano só para ter uma foda fácil enquanto nós aproveitamos para matar. Eu aposto que vocês e suas vadias boqueteiras não conseguem foder tanta gente quanto nós conseguimos matar até o fim do dia. Meu Deus, cara, que desafio que é isso, velho. Ele falou sério, eu aceito. Se a gente for parar para pensar, né? Tipo, né? Eu acho que vir na graia é mais rápido, mano. Porque, tá ligado? Pum, 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 pum. Ainda dois, três, quatro ali já foi em três, três, quatro, tá ligado? A não ser que também for um bagulho assim, ó. Tá ligado? Para a ponta aí. Não, mas ainda... Pum, matar é muito mais rápido. O mundo, vou explicar o plano agora. Primeiro, a gente acha cliente pra caramba. Abre o portal. Senta-se pouco, como sempre fizemos. O problema é que... É, eles não vão sair matando inocentes, né? Eles vão esprogar serviços, né? E é aí que eu te pergunto. Aqueles demonios lá são tipo sucubos, que encantam as pessoas? Se eles encantam, as pessoas se fodeu. Enfilhamos todos os corpos na porra de uma canoa gigante. Jogamos essa canoa deriva no mar. Colocamos fogo e torcemos para que tubarões, enguias, águias, monstros marinhos, talvez alguns gantos finalizem o serviço. A gente ganha a posse, esfrega a vitória na cara daquela safada, nojenta, caja-seira e siliconada. Você tem alguma pergunta? É, sim. Que porra foi essa? Isso não foi uma pergunta. Isso não foi um plano. Desculpa, mas essa foi uma apresentação perfeita do que devemos fazer. Não me culpe se o seu cérebro é pequeno demais, assim como o seu corpinho. É o quê? Eu tô te amando de burro, Mox. E por Deus, por que você não aprende a receber críticas, seu piroquinha de bebê sem talento? E por que você não fez aulas de artes? Por que você não nota que ela custa o olho da cara? Ei, tem alguma chance de eu ir com vocês dessa vez? De jeito nenhum. Eu proíbo. Não vai rolar. Desculpa, docinho, mas as férias não são lugar para jovens góticas frágeis. Você conhece o tipo de aberração que aparece lá e fica babando e você quando te vê. Olha, eu consigo me misturar com os humanos de boa, então... Aonde? É um lobisomem, cara. Tipo, me misturar? Uma lobisgirl. Por que é um disfarce humano? É, eu tenho, vocês não? Os três merdinhas estavam andando esse tempo todo no mundo humano sem usar disfarces! Ok, novo plano. A Nunezinha pode atrair os humanos pra gente e nós cuidamos do resto. E aí, que tal isso? Tá tendo disfarce, né? Você tá esquecendo do principal problema, senhor. Não é que o Selter um cliente que encomende mortes suficientes para que a gente possa ganhar? Senão vai ser só um massacre. Eu já pensei nisso, Mox. E agora é só a gente esperar. Senhor, de jeito nenhum a gente vai conseguir clientes suficientes até o fim do dia com um panfleto mal feito e cheio de erros de português. Caralho, conseguiram mesmo. Vamos ver o disfarce da... Ah, eu ainda não peguei o nome geral, gente. Se não podemos ser vistos, ok? Atirar no meio de geral só vai causar pânico. A Luna vai atrair os alvos pra outro lugar pra gente executar. Você tem a lista, né? Tá aqui. Tá pro cheiro. Caralho, olha pra você. Você tá horrivelmente linda. Tô tão orgulhoso de você. Tá gravando? Cabelaço. Nossa, é muita gente, hein? Ó, vem. Ah, vai ser rápido, sim. Caralho, vazada. Nossa. Já foram nove por caralho. Só queria ver a cara daquela cadeira desdentada agora. Beleza, galera de férias. Quem tá pronto pra se foder e fazer uma puta merda? Ó, o dela humano, né? Da hora também o design. Veróxica. Última chamada por embarque. Todos a bordo. Veróxica. Venham ver. Pegamos o cara lá. Vem mais pra mais, veja feliz. Gente, que isso, calma. Ah, é o bicho, né? É, eles estão ali na maldade, né? Pegue um bronze e sinto o vulo. Mas que merda! Aquela vadia começou o chamado de acasalamento. Agora vai esperar os nifo-maníacos se fuderem. Galera, vamos agir. Esse aqui tá na lista, Lune. Ah, é, acho que sim. Ótimo! Que porra você é? Um jacaré? É, é da hora, né? Mas você não vai contar pra ninguém, beleza? Qual é o próximo? Manda ver. Lona. Mas, mas, mas... Cadê meu bebezinho? Olha! Olha! Já está armando, né? Olha! Agora, quem quer um pouco disso? Caralho, porra que bebida que é essa, mano? Acabou. E aí, cara? Ah, e aí? Você é funcionária do ex da minha chefe, né? É, foi mal, se isso foi estranho. De boa, ela é só minha chefe. Não sou pago pra ligar pra isso. O cheiro é meu fone, cara. Eu sou Luna. Beleza. Sou Vortex! Ah, tesão. O que é isso? Calma, calma, calma. Sacou? Cansado. Ah, claro. Eu entendi. Mas meus amigos me chamam de Tex. Ah, é? Eu queria ter amigos. Eu... Eu não tenho amigos. Será que eu estou interrompendo alguma coisa? Não, cara. A gente só está trocando uma ideia. A trocação de ideia é o primeiro passo pra HPV. E... Perdemos ele. Ah, já era. Eu não vou conseguir, ó. Literalmente. Ah, porra, Blitz! Por que você não me deixa em paz por cinco minutos? Porque eu adotei você! Isso deveria significar algo. Ah, e quem liga pra isso? Você nem é meu pai de verdade. Eu tinha quase 18. Ainda conta! E nem devia. Eu não precisava de você antes, seu cuzão. E nem agora. Mais ouquinha. E aí? Boa! Boa! Festa! Vamos curtir! Não é, né? Oh, meu Deus! É um gandaimando! Ai, que merda! Uh! Tá com o gandaimando! É! Caraca, mano. Facilmente... Facilmente doatado por humanos. Ah! 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 Pode curtir a sua pausa. Eu vou matar alguma coisa! Boa, guria. Isso foi foda. Você tá bem? Ah! De boa. É, parece que nem estão, filho. Ele sempre supera. Boa, guria. Fico feliz que você tenha se defendido. Hum! Braba demais! Ah, valeu. Caraca, tá dando um climaço ali, hein? Um climinho, hein? Moxie? Moxie com bibaço. Oi! Ei! Desde quando você tem quatro cabeças? Eu quero beijar! Olha o bicho, né? O que tá no mar. É, contando que se ele matar, ficar na conta do... do Blitz. Ah! 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 A cara que eu enxarava. Pô, da hora o design do bicho, hein? Pô, agora sim. Tacou o marido dela. Ela vai estar... Molotov? Sabia! Fogo é forte, mano. Vai abrir pra salvar o... O Amago. Essa é a possibilidade de mó foda. Mano, eu gostei disso. Cara, tem umas piadas da Gomba que fazem eu ir com ela. Tendo que pegar a mão dele, ele... Eu amo aquela mulher. Certeza que ela come seu cu, né? Cara, ele é muito grave. Que coisa. Esse bichinho enquanto tá como pelo menos... É, que ninguém encomendou a morte dele, né? Ué, mandou bem, Milly! O Mox tá bem? Ah, é. Ele tá ótimo. Isso é muito louco. Eu tô tão... Bêbado. Tá bom. Isso é muito demais pro meu gosto. Blitz. Ah, perfeito! Olha só quem é! É... Minha vitória era... Óbvia. Não acha? Eu não acho que isso pertence a esse mundo. Seria uma pelha se alguém descobrisse que vocês são responsáveis pelo aparecimento de um peixe monstro gigante no mundo, mano. Caralho, toma! Por satã! Vocês estariam tão na merda! É, bom. E vocês são três jupacus fedorentos sem disfarce no mundo humano. Hã? Como mana me chamou de gamba? Ah! Eu não sou um campeão! Sabe, nós podemos ser bem discretos e esquecer isso tudo se você concordar em deixar aquela vaga para nós. Falou! A gente ganhou, porra! Ah, no final a vaga foi conquistada, né? Vai e vem! Na sua cara, vaguinha! Galera! Vamos embora! Tex! Então... Acho que já tá na hora de ir. Mas tipo... Se quiser colar na festa, eu posso te mandar um zap. Sério? Quer dizer... É... Claro! Claro! Minha namorada fez várias festas da hora! Nossa! Minha namorada acabou! Caralho! Nossa senhora! Agora é tristeza, hein? Agora é tristeza! Pra cachorrada! Da hora! Mal posso esperar... É, mas ele foi tipo... Ele tava bem de boa, né? Ele tava só... Beleza, pá, não sei o que... Você é vizinho de trabalho, né? Pra colega, não sei o que... Ela que tava toda... Ai, ui, ui... Aí! Hahaha! Vamos te arranjar uns amigos! Vambora! Mas é bom! Fez amizade! Bora voltar a estacionar a porra da nossa vaga! Na porra da nossa vaga! Tô por uma vaga! Parada aí, seus demônios de merda! Mas por quê? Ok, putas! Se preparem pra chupar um monte de pica de PM! Hum... Caramba! Metendo esse final aí, mano! Rapaziada, tá perdendo a linha! Caraca! Mas é isso, rapaziada! Tão gostando dos RelovaBots? Deixa aquele likezão! Comentar aqui embaixo se tão achando, tá bom? Muito importante pra você saber! Cês tão curtindo? Cês querem ver mais? Tá? E mais uma vez, pedi pro senhor membro! Membro do vídeo antecipado! Espero que vocês estejam curtindo! E isso, pra agradecer pra todo mundo que é membro! Que dá esse apoio enorme! E isso, prazerinha! Muito obrigado! Valeu! Falou!